Muito bem, estamos de volta. Então, eu permiti que eu ia completar aquela história, né? Então, o que que começa? O Aristotelismo, ele deixa de ser uma contemplação do mundo, como na filosofia aristotélica, mas os instrumentos usados para a contemplação do mundo, que é a razão teórica, passa a ser agora a razão prática e passa a mudar o mundo. Como dizia Marx, ele falava, até hoje nós contemplamos o mundo. A partir de agora, ele dizia posteriormente, né? A partir de agora, a partir de agora, entre aspas, nós transformamos o mundo. Então, o conhecimento, ao invés de ser um conhecimento contemplativo, ele passa a ser um conhecimento de performativo e transformativo. Então, ele começa a agir concretamente sobre a realidade. Não só a interpretá-la, mas a interpretá-la fazendo dela uma questão prática. Aí surge a ciência. Os primeiros. Eu falei, inclusive, da mudança, né? Dessa mudança tão grande. Começa os cientistas com Galileu e assim por diante. Aí se teve aquela comoção. Será que é para esse lado que se deve ir? Então, e Copérnico, falei da Revolução Copernicana. Antes de Galileu, o padre polonês, que era padre, o padre Copérnico já começou a perceber o mundo de outra forma. E aí começou o cientificismo, a ciência. E foi muito bom. A ciência criou tecnologia e foi criando cada vez mais uma forma, através dos instrumentos produzidos por ela, que transformaram a história, transformaram a vida da humanidade. Quando eu estudava, colocava-se um relógio, um grande relógio assim, o professor ilustrava, né? Dizendo que você ia passando os ponteiros todos, e quando chegava no último minuto, quando juntava os ponteiros, eram os últimos 200 anos da história da humanidade, cuja transformação superou todos os milhões de anos anteriores. Uma transformação brutal. Essa transformação teve os seus pontos positivos, e ela é filha da razão. A racionalidade prática, a racionalidade aplicada à ciência, à tecnologia. E aí, esta racionalidade prática aplicada, ela produziu também coisas ruins. Mas, século XX, principalmente século XX, a ciência atingiu seu apogeu. E foi pela ciência que se fez o maior morticínio da humanidade. A ciência aplicada às bombas, aos aviões, à bomba atômica, às possibilidades de destruição, às possibilidades de modificação para a pior de muitas coisas da realidade humana, quando usadas erroneamente, pecaminosamente pelo ser humano. A partir daí, não é que a ciência tenha evoluído, não. Ela continua, mas a consciência do homem, das populações, começaram a perceber que a ciência não era a salvação para todas as coisas. A tecnologia, ela é muito boa, mas ela também pode ser muito ruim. Aí veio aquilo que Hegel chama de ilustração insatisfeita. Razão insatisfeita. No sentido de que aquilo que Augusto Comte dizia, que, no final de tudo, a religião da humanidade seria a religião da ciência, e que a ciência queria salvar a humanidade de tudo, acabou que não se cumpriu a sua profecia. A tecnologia e a ciência são muito boas, mas são ambíguas. E aí veio a decepção. A decepção com relação a este instrumental teórico de transformação, a razão utilizada nessa direção, fez com que começasse a se desconfiar da razão. A modernidade, inclusive científica, entra em crise. Qual é a consequência disso? Então, nós vamos ver o seguinte. Começam a surgir os fenômenos ligados à mudança da razão. Ou seja, a razão entra em crise. Até este momento, a razão era princípio norteador da conduta humana. E aí, quem vai ocupar o lugar da razão? A emoção, o sentimento, a sensação, a sensibilidade. Vejam bem, isolados também é uma catástrofe. Nós precisamos da razão. No entanto, porque desconfiaram da razão, é sempre assim a história, né? Você pula, briga aqui, você vai para o lado oposto. Depois percebe que não podia ter ido tão longe assim, radicalmente. E aí houve uma verdadeira revolução. Está havendo uma verdadeira revolução. Na moral, na religião e na educação formal. Estou dando esses três aspectos porque são os que nos interessam. Por exemplo, há fatos concretos que mostram isso na moral. A famosa revolta de 1968 em Paris. O que aconteceu lá? Os jovens invadiram a cidade milhões e milhões e começaram a criar a nova maneira de pensar no mundo em relação à moral. Depois nós tivemos também o surgimento do rock, o destoque e assim por diante, onde se consumia droga, paz e amor, não a guerra. Havia muita coisa boa, mas também havia algumas coisas que não eram boas. A ausência da razão, por exemplo. Aí começou o império das drogas. O amor sem nenhuma vinculação, aliás, o sexo sem vinculação com o amor. E se chamava sexo, como também na terminologia em inglês, fazer amor significa simplesmente fazer sexo. Aí a moral começou a mudar e esse sintoma, e é claro, esse sintoma, a partir da revolta dos jovens em Paris em 68. Se nós percebermos na religião, o que surge na religião que demonstra essa passagem do mundo da razão para o mundo da emoção, da sensibilidade e assim por diante? O movimento pentecostal, que surge também no início do século XX, lá nos Estados Unidos. E na educação formal tivemos uma escola na Inglaterra. Eu me lembro do meu tempo ainda de estudante muito jovem que já se falava dessa escola Summer Hill. É uma escola onde cada um fazia o que quisesse. E essa mentalidade penetrou. Então nós vamos ver exatamente, ou seja, esta crise nos deixa todos um quê meio loucos. Antes de continuar, e nós vamos continuar, vamos ver agora, vamos chamar aqui um VT com o padre Edesildo, que é diretor religioso do Colégio Santa Maria, falando o que é uma educação confessional. Vamos ver se ele aborda exatamente a temática. Se não, eu completo um pouquinho, né? Vamos conferir. Sempre essa cultura racional teve uma influência maior ou menor na vida das pessoas de fé, dos fiéis. É claro que isso afeta todo o trabalho pedagógico, até mesmo, sobretudo também, né? Na disciplina do ensino religioso. Isso interfere, sim, mas ao mesmo tempo, a escola católica tem uma proposta bem clara, bem objetiva. E isso tudo faz com que o aluno tenha essas duas possibilidades, né? Ver a cultura atual, as influências negativas presentes nessa cultura, e ao mesmo tempo, ver a proposta pedagógica da escola católica. Isso faz com que ele possa discernir também entre aquilo que é desta cultura, que influencia negativamente a vida humana, e ao mesmo tempo, conhece a proposta da escola católica. Vocês querem um exemplo do que eu estou dizendo na parte religiosa, da educação religiosa? Até a década de 60, né? Por volta dos 50, vamos dizer assim. Como é que as crianças aprendiam religião na escola e aprendiam religião? Não estou dizendo que seja um modelo correto ou melhor modelo. Não. Estou dizendo para vocês perceberem a mudança. Era o catecismo. Aprendi aquilo ali, a professora ensinava, algumas vezes tinha que decorar, etc. Para onde que ia aquele ensinamento? Para cá. Para a razão. Para a cabeça. Então a pessoa aprendia a Bíblia, aprendia os mandamentos, aprendia o Novo Testamento, aprendia, enfim. Toda a catequese da igreja, inclusive, facilitava com perguntas e respostas. Era aqui. Como é que é hoje? Historinhas, passarinhos, etc. Não estou dizendo que esteja errado. Eu estou querendo dizer que a gente podia ser um pouco mais prudente com essas coisas. Mas nós vamos continuar nisso ainda. E agora eu quero ver as participações, pelo menos umas duas participações. Mandar um abraço para a Marli. Bom dia para você primeiro. Bom dia, Patricandes. Bom dia aos telespectadores. Mandar um abraço para a Marli Moreira e para a Sônia Maria, que estão participando com a gente, que querem participar do sorteio também. O Francisco Gonçalves Leal de Escaratinga está ligado no programa e diz que ele está assistindo pelo Sinal a Cabo. O Roger Zigo está parabenizando o tema do programa. A Marlise de Carvalho de Santa Luzia pergunta. A salvação se dá pela graça, pela predestinação, pela fé ou pelas obras? Podemos considerar um desses aspectos ou o conjunto? Não, não é bem assim, misturando tudo, não. A salvação se dá pela graça. Quem nos salva é Deus, é a graça. Nenhum homem se salva por si próprio. Naturalmente, existe uma resposta, que é a fé. E a fé, como diz a epístola de Santiago, se ela não se concretizar nas obras, ela é morta. Pronto. O Roberto Teixeira, do bairro Salgado Filho, pergunta. A crise da sociedade é reflexo da crise na igreja. A crise está provocada pelo desastroso concílio Vaticano II? Absurdo. Desculpe, como é o nome? Roberto Teixeira. Roberto Teixeira. Discordissíssimo de você, pelo amor de Deus. Primeiro, você começa a cometer um equívoco epistemológico de análise da realidade. Você está falando que a crise na igreja provoca crise no mundo. Que pretensão é essa, meu filho? É não. A crise... Aliás, a gente não pode nem dizer ovo e galinha aqui, não. A crise é um conjunto, afeta o ser humano, afeta a realidade como um todo. Não é que um causa outro e, principalmente, seria um absurdo, um absurdo falar que uma crise na igreja afeta o mundo. Segunda coisa, aí muito pior ainda. Chamar o Conselho Vaticano II de horrendo não é comigo. Você está do outro lado. Voltamos daqui a pouco para o quarto bloco do Questões de Fé. Um abraço e descobertso. Um abraço e descobertso.